A gente veio bater um papo com o Gabigol aqui no Ninho do Urubu, ele é um dos artilheiros da temporada e agora a gente vai fazer uma espécie de abre o jogo com ele. Uma pergunta pra cada gol que ele já fez nesse ano de 2019. São bem rapidinhas, sem pensar muito. Vamos lá. Chuteira preta ou colorida? Colorida. Balada, filme ou série? Balada. Gabigol ou Gabriel Barbosa? Os dois. Quem é o mais resenha do elenco? Oi, Dinei. Quem é o mais feio do elenco? Nossa, difícil, hein? Nossa, time é feio, hein? É, Rodinei. Quantas tatuagens você tem e qual é a mais importante? Não sei quantas eu tenho e creio eu que a das costas. Que é? Uma favela com meus pais e agradecendo a Deus. Comida preferida? Arroz, feijão, carne, salário e ovo. Música do momento que você escuta todo dia no seu carro? Poesia Acústica 7. Quer cantar um pedacinho? Nossa, é muito grande e não me arriscaria. O que você não gosta em você? Eu sou muito teimoso. Se você pudesse viajar pra qualquer lugar do mundo, pra onde você iria? Estados Unidos. O que você gosta lá? Tudo. Balada de hip hop, NBA, as praias também. Então, praticamente tudo. Quanto tempo você demora pra se arrumar? Não demora muito não, mas... É, demora um pouquinho. Depende da ocasião, né? Depende, é. Demora um pouquinho. Pro treino rápido? Pro treino? Ah, rapidinho, meia hora. Pra ir pra uma balada e já tem que dar uma caprichada. Uma frase? Muitos falam, pouco sabem. Quem é o teu ídolo no futebol? Cristiano Ronaldo. A última mensagem do WhatsApp você mandou pra... A última mensagem foi pra uma pessoa especial. Gol preferido na carreira? Santos e Palmeiras na Vila. Final da Copa do Brasil. Melhor elogio pra você é? Não gosto muito de ser elogiado. É tímido? É. Tu é tímido? Sou. É o pior que eu sou. O pior é que eu sou. É, ninguém acha, mas eu sou. Então vai ser fácil você responder essa. Eu sou... Tímido. Eu ainda vou... Ganhar a Copa do Mundo. Um apelido que você tem e ninguém sabe. Pô, minha mãe e as pessoas mais próximas, assim, minha irmã, me chamam de Bi. Por quê? Por causa de Gabriel? Gabriel, é. Mas eles me chamam assim. Mas a maioria me chama de Gabi. Se não fosse jogador, seria? Ou modelo ou... Cantor de hip hop. Uma pessoa que você tem vontade de conhecer pessoalmente? Cristiano Ronaldo. Vocês nunca se cruzaram? Nunca. Felizmente. Um amigo famoso. Um amigo famoso? Eita. Tiaguinho. Eu não consigo ficar sem... Sem ouvir hip hop. As duas últimas. Morro de medo de... Muita coisa, hein? Eu sou cagão. Eu também. Eu não gosto de altura. Não. Eu não gosto de cachorro. Não, tipo assim, eu gosto de... Não, nem que eu goste de altura, mas me doa bem. Mas montanha russa, as coisas aí... Não anda? Também não. Nunca foi nenhuma. Não, eu também não vou. E também não gosto muito de mar. Mas eu sou um... Eu também sou cagão. É. E a última, Flamengo em uma palavra. Religião. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma